E a minha sogra E a minha sogra A velha tava doida Misturou cerveja e vodka Cerveja e vodka Cerveja e vodka Todas da manhã A velha enlouqueceu Arrumou a confusão E só que se lascou foi eu A novinha chegou e viu Olhando para mim E quando eu percebi a festa até E foi cerveja pra lá Cerveja pra cá A velha brigando e eu tentando separar Cadeira pra lá Um litro voando E quando eu percebi a velha A velha brigando e foi cerveja pra lá E a velha brigando e foi cerveja pra cá E eu tentando separar Cadeira pra lá Um litro voando E quando eu percebi a velha A velha brigando O teco do Valdivar Preto divulgação de Morando Nova Zé Filho Multicópia Olha lá que eu fui para um forró com a esposa e a minha sogra E a minha sogra E a minha sogra A velha brigando e a velha brigando e a minha sogra A velha brigando e a minha sogra A velha brigando e a minha sogra A velha brigando e eu tentando separar Cadeira pra lá Um litro voando E quando eu percebi a velha A velha brigando e foi cerveja pra lá Cerveja pra cá A velha brigando e eu tentando separar Cadeira pra lá Um litro voando E quando eu percebi a velha A velha brigando e a minha sogra Grafai e Renato B P.E.T.D.S.A.I.D. J.P. Poluções Boteco do Valdivar E Dama Poluções Golf do Flux Transéu da Bíblia Essa novinha Tá de brincadeira Só quer brincar De lagarta pintada Já disse a ela Que é coisa do passado A moda agora é Tome lapada Tome lapada E Tome lapada Tome lapada E essa é muito boa Você vai adorar Tome lapada Tome lapada E essa brincadeira Da minha linhada Eu disse Tome lapada Tome lapada E essa é muito boa Você vai adorar Tome lapada Tome lapada Tome lapada E essa brincadeira Da minha linhada Que ela gostou E quer continuar A leva a tapa A bunda safada A viciou E não quer mais parar A moda agora é Tome lapada Tome lapada Tome lapada Tome lapada E essa é muito boa Você vai adorar Tome lapada Tome lapada E essa brincadeira Da minha linhada Eu disse Tome lapada Tome lapada E essa é muito boa Você vai adorar Tome lapada Tome lapada E essa brincadeira Da minha linhada Essa novinha tá de brincadeira, só quer brincar de lagarta pintada Já diz a ela, é coisa do passado, a moda agora é domina parda Essa novinha tá de brincadeira, só quer brincar de lagarta pintada Já diz a ela, é coisa do passado, a moda agora é domina parda E domina parda, domina parda, essa é muito boa, você vai adorar Tô milaparda, domina parda, essa é brincadeira da minha lenhada Eu disse domina parda, domina parda, essa é muito boa, você vai adorar Tomina parda, domina parda, essa é brincadeira da minha lenhada Ela gostou e quer continuar, pra levar tapa na bunda safada A viciou e não quer mais parar, a moda agora é Tomilapada Tomilapada, Tomilapada, essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada, Tomilapada, essa é a brincadeira da minha linhada Eu disse Tomilapada, Tomilapada, essa é muito boa, você vai adorar Tomilapada, Tomilapada, essa é a brincadeira da minha linhada Então, meu parceiro, tá? Vira gostou na brasa, a cachaça é na canela O som do patanala tá botando no forró Eu e minha morena dançando, arrochando no A chacha do céu da poeira subindo Aqui nós separa os homens e os meninos Galera dançando ao som do friseiro Tá todo mundo louco no solo do São Joneiro Olha que tome forró Que tome, que tome forró, menino Caio da Mídia Aqui na minha banda, o salfoneiro é o melhor Olha que tome forró Que tome, que tome forró, menino Tô, 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 me forró Aqui na minha banda, o salfoneiro é o melhor Aô, potência Aqui na minha terra, hoje vai rolar é festa Vira gostou na brasa, a cachaça é na canela O som do patanala tá botando no forró Eu e minha morena dançando, arrochando no A chacha do céu da poeira subindo Aqui nós separa os homens e os meninos Galera dançando ao friseiro Tá todo mundo louco no solo do São Joneiro Tô, 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 tôm e forró, menino E tome, que tome forró Olha que tome forró, aqui na minha banda sanfoneira Que tome forró, que tome, que tome forró Olha que tome forró, aqui na minha terra não tem coisa melhor Banda Lapada de Baredão Bicha Raposal Tá no meu sangue, e não tem jeito não Desde pequeno, eu sinto uma atração Eu sou casador, mas começa a me gozar É só ver uma rapariga, vem que vem, vai Tá no meu sangue, e não tem jeito não Desde pequeno, eu sinto uma atração Eu sou casador, mas começa a me gozar É só ver uma rapariga Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu pô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Se assunto for mulher, pode vir que a gente vai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu pô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Se assunto for mulher, pode vir que a gente vai Em nome de Júnior, J.S.A.V.S.A.V.S.A.V.S.E. Tá no meu sangue, e não tem jeito não Desde pequeno, eu sinto uma atração Eu sou casador, mas começa a me gozar É só ver uma rapariga, vem que vem, vai Tá no meu sangue, e não tem jeito não Desde pequeno, eu sinto uma atração Eu sou casador, mas começa a me gozar É só ver uma rapariga Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu pô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Se assunto for mulher, pode vir que a gente vai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu pô, já dizia o meu pô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais E se o assunto for mulher, pode vir que a gente vai Em nome de panificadora, salveando Meu parceiro, irmão Renato, salveando, tamo junto, eu queria Siga em Luguinhos, autista, mulher porrozeira É grande ou sal pra colher, tá certo na sua economia Sucesso na minha rascada porrozeira Tome que tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Eita forrozão Grava aí, carrinho especial, menino forrozeiro Bora no parceiro Pedro Mídia Plus O moral de Aracate, bora no parceiro Calça Curta, bora no parceiro William Bora no parceiro Francisco, chama no piseiro É assim ó E eu sei que não sou teu dono, macho tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do rabetão Sei que não sou teu dono, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo o bundão no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caí qualquer papim Ô desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só catucadão Ô desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só catucadão Ô desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só catucadão Ô desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só catucadão Puxa aí, carlinhos, play Pegada boa de forró E pra tocar assim tem que ter a senha Boringeiro, proleamento, o homem do Rio de Janeiro Tamo junto no forró Para o meu parceiro lá e o teu design Esse é fera Chama menino, é assim ó E eu sei que não sou teu dono Macho tá na minha mão Eu te conheço como a tal da revinha do Rabetão Sei que não sou teu dono, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo bundão no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passo rodo e não caí qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passo rodo e não caí qualquer papi Ô desliza, desliza Vem jogando esse bundão, prepara Pode pá, vai ser só catucadão Ô desliza, desliza Vem jogando esse bundão, prepara Pode pá, vai ser só catucadão Ô desliza, desliza Vem jogando esse bundão, prepara Pode pá, vai ser só catucadão Ô desliza, desliza Vem jogando esse bundão, prepara Pode pá, vai ser só o catucadão Pode risa, risa, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só o catucadão Pode risa, risa, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só o catucadão Puxa aí carlinhos play O leão da rua de forró Bora o parceiro, vai conceder, estamos juntos Bora o parceiro, DJ Matheus, esse é show papai Chama no piseiro Olha, pega, dó, olha, bate, dó, no swing, no forró Chama papai, bora paredão do sanção, tamo junto Bora subindo, bora descendo, bora trabalhando E não me tem farra dos estourados, manda boi, aí copai O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy Joga pra cima, DJ Tome, que tome, que tome, 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 forró Bora trabalhando, é o boi, aí copai A coxa E todo mundo sabe que eu vi no interior Me criei na fazenda, suma tudo, sim, senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubou o boi com a mão O terceiro é meu cavalo, o chicote é meu cartão Trecentas gamas de ouro vem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Negociga louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado, diga O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado Bora meu parcero, Renato, empolho, R Esse é quem me vende Bora, senhora Tiago, Frios, Comércio, Alnitros, Eletro, Homem e Suzeze E todo mundo sabe que eu vim do interior Cliei na fazenda, sou mato do seu senhor Escuta aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão O vinte é meu cavalo, o chicote é meu cartão Trecentas gamas de ouro vem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Negociga louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado Diga Eita menino, manda boi aí, compadre Salta esse som aí, Paraty do Cajé Se aumenta o som, meu querido Fiquei solteiro outra vez E tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu me escapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Olha a regra da preferência aí, rapaz Eu, parceiro MS Divulgações de Cascavel Tamo junto Mateus C10 Olha, mais uma vez Eu sei que não deu certo Me assumi Relacionamento zero O bem que eu tentei E não tem jeito Seguir assim é ser solteiro Mais uma vez Eu sei que não deu certo E assumi Relacionamento zero O bem que eu tentei E não tem jeito Melhor assim é ser solteiro Dei um bye-bye Desapeguei Meu parceiro, mano, é o divulgação Estamos juntos Fiquei solteiro outra vez Estou pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Se eu escapei da minha ex Eu não quero nenhuma É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu sei que não deu certo Eu sei que não deu certo Olha, assumi Relacionamento zero O bem que eu tentei E não tem jeito Seguir assim é ser solteiro Olha aqui, mais uma vez Eu sei que não deu certo Olha, assumi Relacionamento zero O bem que eu tentei E não tem jeito Seguir assim é ser solteiro Dei um bye-bye Desapeguei Meu parceiro, dei minhas divulgações Abra um CD Fiquei solteiro outra vez Estou pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Se eu escapei da minha ex Eu não quero nenhuma É bom demais, é bom demais, Júnior Estou solteiro outra vez Estou pegando todo mundo Dói da fecada de Jefe E vai, vai O nome dele é Abraão CDs Grava aí, bebê, traduzões Vai A aredinha do Elinaldo Do amor de São Paulo Tá com a gente, hein Então vai, vai Meu parceiro, Gabriel Divulgações Tamo junto, hein Olha o suíquê do Luiz No Vasco aí Foi Bora, Rubi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau